Cláudia, você viu o que você fez? Eu tô falando com você! Larga! 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 Não! Larga! Sai! Sai! Me larga! Sai daqui! Sai! Você não vai ter feito isso. Eu te amo, meu amor. Eu nunca gostei de ninguém. Me larga! Ele vai pagar por cada minuto de alegria que a minha mãe deixou de ter. Eu devo isso a ela. Eu devo isso pra minha mãe. A negra. Lava essa boca com sabão de cachorro quando você pensar e falar da minha mãe. Vagabunda ordinária! Volta aqui! Me larga, meu filhoso. Me larga, senão ela vai quebrar os meus dentes. Ai! Isso é pra parar de chamar de irmã a Malvina. Franco, me manda pra fazenda dos tios e o Leôncio. Eu não quero uma coisa nem outra. Me larga! Me larga! Larga, desgraçado! Por que você não chama seu marido? Ah, desculpa. É ex-marido. Vagabunda! Vuca, faz alguma coisa! Vagabunda! Vagabunda! Você segurou ele no colo! Tá desgraçada! Vagabunda! 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 Vagabunda!